Olha, o Silvio que acho que a gente, quer dizer, a gente não conhece, não, que vocês não conhecem, eu acho que ele é muito mais introspectivo, ele é muito observador, ele é muito louco, né? Porque ele é o Silvio Santos, né, gente? Então tem uma parada, assim, meio que uma bolha que ele vive que ele não tem muita noção do que acontece fora do mundo. Então, é óbvio, né? Ele vê notícias, ele vê, enfim, coisas, mas ele não tem uma, sei lá, uma vivência de mundo, como eu tenho, por exemplo, que semana passada estava de máscara na 25 de março comprando coisas para o aniversário do meu sobrinho. Que máximo? Tipo, imagina, o Silvio Santos não vai na 25, nem a Paula não sabe nem se ele sabe o que é 25 de março. Eu não sei o que é a 25, conta para mim, vai. Pois é, eu não sei nem se ele sabe. Então, em casa, ele tem um... parece que ele observa através da gente, né, quando tem festa, quando tem reunião, enfim, o mundo que a gente vê. Então, as coisas que a gente vive... Tipo, por exemplo, eu me lembro dele ficando muito impressionado de ver um trio elétrico meu no carnaval. Ele falou, mas essas pessoas, elas estão na rua curtindo o carnaval, é isso mesmo? Eu falei, é. É. Sabe, parece que eu estou falando com um extraterrestre? É quase isso. Que máximo, né? Que incrível. É muito louco, é muito louco. É muito louco, né? O rei do entretenimento ainda percebendo o mundo, quase como um olhar infantil, né? Isso é muito legal de perceber, né? É. E é muito gostoso, assim, porque é genuíno dele. Ele realmente não tem noção. Tipo...